Na última semana de atividades parlamentares, a Assembleia Legislativa concedeu moções de aplauso a instituições e personalidades que desenvolvem ações sociais, atleta paralímpica que trouxe medalha para Santa Catarina e policiais militares que participaram de um salvamento em Itapema. As homenagens foram propostas pela deputada Paulinha e foram aprovadas pelos demais parlamentares. A primeira moção foi concedida ao padre Davi Bruno Gedert, que desenvolve ações de voluntariado e projetos comunitários na cidade de Correia Pinto. Nós temos em Correia Pinto uma associação que foi fundada em 1984, a Associação Comunitária Dona Emma C.V. e desde aquela data até hoje ela desenvolve vários projetos, principalmente com crianças, adolescentes, idosos e mulheres em situação de carência econômica e social. Ações sociais também foram a motivação para que a Central Única das Favelas, a CUFA, recebesse uma moção de aplauso do Parlamento. A organização não governamental atua em todo o país e está presente em Santa Catarina desde 2008. Os trabalhos da CUFA envolvem ações culturais e artísticas com foco na inclusão social. Mas com a pandemia, a entidade passou a promover ações assistenciais de distribuição de alimentos. Para você ter uma noção, hoje nós estamos em 17 municípios no estado e trabalhamos com cerca de 4 milhões injetados no estado, só em alimentação, álcool em gel, máscara e todo outro tipo de intercílios. Já a senhora Anny Margareth Knapp recebeu a moção de aplauso da Assembleia Legislativa pelos 38 anos de trabalho na área da educação e assistência social. Anny Margareth foi diretora da APAI de Chaxim e implementou o primeiro projeto de ecoterapia em Santa Catarina, método terapêutico que utiliza montaria em cavalos para estimular o desenvolvimento de pessoas com deficiência. O trabalho da dona Anny inspirou muita gente, né? Ela teve a primeira unidade apaiana que ofereceu o serviço de ecoterapia, que serviu de referência para muitas outras. Então ela foi muito corajosa, muito ousada no seu tempo. Entender que a pessoa com deficiência merece mais que respeito, ela merece espaço para se sentir parte da sociedade. Também receberam moção de aplauso do parlamento policiais militares que participaram do salvamento de um homem que havia caído da garupa de uma motocicleta na BR-101, próximo a Itapema. Uma ação rápida dos agentes de segurança pública salvou a vida do cidadão que apresentava ferimentos graves. De pronto eu só tinha o cinto da vítima que eu usei de torniquete e para estabilizar ali o sangramento, né? Em seguida a nossa guardação de apoio, a Nicolete e o sargento Beguinini, estiveram no local para ajudar a nós a sinalizar o local ali. O rapaz teve múltiplas fraturas e graças a Deus ali a gente conseguiu salvar a vida desse rapaz que posteriormente ele foi encaminhado ali para o hospital de Itapema. Por fim, a atleta paralímpica Josiane Dias Lima recebeu a moção de aplauso das mãos da deputada Paulinha, atleta integrante da equipe brasileira paralímpica de remo com o currículo mais extenso. São quatro paralimpíadas e uma medalha de bronze, conquistada em 2008 nos Jogos de Pequim. A Josiane é um dos nossos ícones catarinenses no esporte paralímpico e mais que tudo é uma mulher inspiradora, né gente? Uma mulher corajosa, forte, que não enxerga limitações e ela sempre traz uma mensagem tão robusta de amor, de fé, de esperança. Tenho muito orgulho de tê-la representando o nosso estado em competições mundiais, nos Jogos Paralímpicos e eu não tenho dúvida alguma que ela ainda vai trazer muitas outras medalhas para a gente, né?